E mais uma vez a gente retorna à calamidade que está a situação da escola Tuiuti em Gravataí. Não é um assunto novo não pra nós. Agora todos os prédios estão interditados. As aulas acontecem em espaços improvisados. Entre eles, uma igreja próxima à instituição. O salão de eventos da escola Tuiuti virou sala de aula. Quatro turmas dividem o espaço para terminar o ano letivo. Tá muito difícil, sabe? A gente tá com bastante desgaste psicológico. A sala de informática e a dos professores também foram improvisadas para o ensino. A escola Tuiuti possui quatro pavilhões com salas de aula. O problema começou neste aqui, na rede elétrica, em maio do ano passado. Em novembro, parte do forro caiu. Depois de um protesto realizado em julho deste ano, finalmente as obras começaram. E aí, para evitar novos acidentes, o forro dos outros três prédios também foi retirado. E sem uma solução concreta, agora os quatro estão interditados. A mobilização da comunidade garantiu a continuidade das aulas. Os pais ajudam em tudo, inclusive no deslocamento dos estudantes para a igreja vizinha, que cedeu o salão paroquial para parte das turmas. Como eu falei que eu poderia vir hoje, um pai que viria, não veio, vai vir amanhã. Então a gente tá tentando fazer, tipo, uma... se revezar mesmo, para não deixar a escola desassistida e nem as crianças, né? Sem uma estrutura adequada, haja esforço, paciência e criatividade para garantir o aprendizado desses jovens. Aqui tá o futuro do nosso país. E que futuro é este? Que eu relego ao esquecimento? Que eu deixo pra depois? Pra tudo eu dou um jeito e pra educação, não? Prestes a completar 80 anos, a escola estadual Tuiuti atende cerca de 1.200 alunos em Gravataí. A comunidade teme o fechamento da instituição. A gente tá fazendo tudo o que pode para que não haja o fechamento da escola. Que o nosso medo também é agora, quando chegar as férias, a gente volte. A gente não sabe. Todos nós que estamos aqui, a gente é o Rio Grande do Sul, amanhã. Todos nós, sim. Não... é um descaso, assim, muito ruim com nós. Eu assino embaixo do que disse o Henrique e também a professora Estela. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informa que as obras no pavilhão 4 devem acabar no fim desse mês. Já a reforma dos outros três pavilhões está em fase de licitação. A escola não vai receber novas matrículas em 2020. Tchê, como é que nós deixamos chegar a esse ponto, hein? O caso da Tuiuti é mais um, entre tantos, em meio ao desleixo sucessivo de governantes que passaram pelo Palácio Piratini e deixaram sem manutenção as escolas do Rio Grande do Sul. Mas pior, eles depredaram com a educação no Estado. Uma falta de pintura aqui, um concerto adiado ali, enrola com a ampliação, deixa para o ano que vem a iluminação. Não vai dar nada. Telhado, joga para o próximo governador. Eu sou do tempo que o ensino público era referência nacional. As minhas professoras, Lola, Silésia, Georgina, Bárbara, a Dona Duca, eles se orgulhavam de pertencer ao magistério do professor. Aí nós acreditamos na mentira de que nós somos os melhores. E eles, políticos, foram ruindo com o sistema. Esse negócio do gaúcho, não reeleger ninguém, faz, inclusive, que a gente perca a exata noção do momento que, literalmente, a casa caiu com a educação do Estado. E hoje, nós temos essas escolas vergonhosas e os nossos professores com salários ridículos, os piores do país, e, além disso, atrasados, parcelados. O futuro do Rio Grande do Sul é, como se diz lá fora, crescer como rabo de cavalo, para baixo. Eduardo Leite pode não ser o culpado, são 11 meses de governo, mas quando se olha para a solução que ele está dando de sacrificar ainda mais os professores, sem o mesmo sacrifício do andar de cima do funcionalismo, me faz pensar que mais escolas como a Tuiuti cairão por descaso dos nossos governantes, como tem sido com a nossa educação. Deixa eu conversar um pouco com a Luciana Ecolman. A Lu tem outro assunto, mas Lu, você foi à escola Tuiuti, você já foi a outras escolas que estão caindo no Rio Grande do Sul. Os pais correm atrás, mas eu me penitencio, eu acho que a culpa também é um pouco da sociedade, Lu. Mas vamos lá, que relato você tem do local? Olha, Felipe, foi a segunda vez que eu fui na Tuiuti, né? E eu acho que ela representa muito o que acontece com todas, o descaso, o abandono com a educação, Felipe. Tu entra lá, tu vê os pais, tu vê os professores correndo da escola para a igreja, que é uma quadra ali no sol, correndo no meio da rua para conseguir dar aula, para conseguir controlar os alunos, para eles chegarem direitinho lá. É os alunos mobilizados para conseguir aprender, porque eles querem aprender, eles querem concluir o ensino letivo. Sabe, é uma tristeza enorme, porque o problema desses prédios começou em... Exato, o problema começou em maio do ano passado, Felipe, em maio. O governo esperou até julho desse ano para haver um protesto e aí ir atrás de uma solução que foi a obra em um pavilhão. Agora tem nos três e aí os quatro estão interditados. É terrível. É uma pouca vergonha.